O líder do Legislativo Estadual, deputado Luciano Bispo, falou que o projeto apresentado pela vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino, será enviado para apreciação dos deputados ainda este ano. É um projeto que a vice-governadora, junto com o governador e a Secretaria de Ação Social, prevê uma ajuda de custos para as crianças de 1 a 3 anos de idade. O que estamos fazendo agora, nós vamos analisá-lo para ver se na próxima quarta-feira possamos votar, porque é um projeto que tem que ser votado este ano para ser executado no próximo. E é importante para as crianças mais pobres. É fundamental, nesse momento pós-pandemia, também se cuidar das crianças mais pobres. Para a vice-governadora Eliane Aquino, o programa Sergipe pela Infância é um dos principais projetos do governo, por beneficiar crianças de 0 a 3 anos em várias áreas sociais. Nós estamos trazendo o projeto Sergipe pela Infância, que já foi assinado pelo governador Belivaldo Chagas e nós estamos dando entrada nesta casa. Então, o Sergipe pela Infância é um programa que nós já vínimos testando, trabalhando durante este ano e agora ele está virando lei. Então, é de uma importância enorme para o estado de Sergipe. Até mesmo porque, além da gente estimular que todos os municípios criem programas e projetos que atendam essas crianças na melhor e na maior fase da vida do ser humano, o que nós queremos também, além de estimular todas as gestões públicas do estado de Sergipe, nós teremos também uma transferência de renda através do cartão Mais Inclusão para famílias que possuem crianças de 0 a 3 anos. Então, para que isso ajude na alimentação dessas crianças, para que a gente realmente olhe para essa fase que é de extrema importância na vida. Eliane Aquino explicou a diferença da lei para as ações de assistência social que já são realizadas pelo governo. E agora vira realmente lei no estado de Sergipe. E o governo do estado estimular de uma forma intersetorial, ou seja, as secretarias de assistência, educação, saúde, todas elas terão que trabalhar conjuntamente com um olhar muito mais específico para essa primeira infância. A secretária estadual da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho, Lúcia Vanda Nunes, explicou que o programa trabalha em três vertentes, saúde, educação e assistência social. Cuidando das crianças, promovendo a educação, a gente diminui as desigualdades, a pobreza, a fome. Então, é o governo de Sergipe organizando, entendendo que precisa estruturar uma política de assistência social de forma integral. A vice-governadora falou da relevância da LESI na aprovação do projeto e da disseminação do programa nas bases políticas dos parlamentares. Se nós conseguirmos que todos os deputados estaduais entendam o que é esse Sergipe pela infância e nos ajudem nas suas bases políticas, com seus prefeitos e prefeitas. Se cada um compra essa ideia realmente, a gente aos poucos vai mudando a cara da sociedade. E aí, o objetivo desse programa, como eu falei, é cada vez mais crianças na escola, as crianças na educação infantil, que tenhamos creches com respeito, dignidade e principalmente com olhar de educação para essas crianças. Além da reunião com a vice-governadora, o presidente da LESI recebeu o ex-vereador de Ribeirópolis, Ademir Reis Maciel, autor de um projeto que concede o título de cidadania do município ao presidente Luciano Bispo. O presidente Luciano Bispo é um deputado atuante na nossa região, tem muitos serviços prestados com cirurgias e outras coisas mais, que todo o povo de Ribeirópolis sabe. Eu quis dar o título de cidadão a ele, essa honraria, em nome do povo de Ribeirópolis, que ele ajudou e vim aqui conversar com o nosso presidente e conhecê-lo, que até então não conhecia e estou muito feliz e satisfeito. O presidente falou da emoção de receber a honraria através de votação unânime na Câmara Municipal de Ribeirópolis. Eu quero agradecer a todo o povo de Ribeirópolis e dizer que no próximo ano irei marcar com o maior prazer a data para ir lá receber junto com os vereadores e o ex-vereador Gari, porque ele deixou de ser vereador agora, optou para sair da vida pública, mas faz questão de ir à Câmara comigo para nos entregar o tidadão lá em Ribeirópolis.